Música Muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa. Damos sequente a informação a esta hora. Uma história arrepiante. Um jovem assassinou a esposa e de seguida suicidou-se na cidade de Maputo. Os familiares da malograda relatam um histórico de violência desde que o casal se casou há seis anos. Música Uma jovem alegre, vítima da pessoa que jurou amar até que a morte os separasse. Até eu cruzei-me com o irmão dele, o irmão mais novo. Eu perguntei o que é que se passa, está já aqui fora, porque lá, trancaram a porta. Cheguei a pensar que talvez não estivessem em casa. Um assassinato brutal, seguido de um suicídio arrepiante. Tinha sido amarada por um lenço na boca e as mãos também atadas. Um ato macabro, não é? Ele tinha se cortado como se quisesse tirar a cabeça. O caso deu-se aqui nesta residência que fica no bairro de Inhagoia A, na cidade de Maputo, por volta das 19 horas desta terça-feira. Os vizinhos dizem que não ouviram gritos, mas aperceberam-se de algum clima estranho. Por isso, decidiram invadir a casa e encontraram o corpo da jovem com sinais de esfaqueamento. Logo depois, encontraram também o corpo do jovem no teto desta loja, que provavelmente terá-se suicidado depois de cometer o assassinato. No chão, ainda são visíveis os vestígios de sangue que testemunham os últimos atos de violência entre Darlene Cossa, de 27 anos de idade, e Stefan Felipe, de 31 anos. Armando Manjati era amigo de Stefan. Foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local do crime, juntamente com o vizinho do casal. Quando ele pulou o muro, chegou ali e disse, ele voltou e, pá, eu não sei o que está a passar, mas algumas coisas estão aí, pá, a botejar das chapas, acho que ele estava a fomentar. Mas chegamos até a pensar que talvez ele tivesse tomado algo assim, o veneno, o que é tal. Pronto, demos a volta, entramos todos daí do muro, quando eu cheguei ali, pá, eu vi que ele já havia suicidado, já havia se espetado a faca, até o pescoço e pronto. Mas antes do suicídio, Stefan matou a esposa com recurso a uma faca. O corpo foi encontrado no quarto pela mãe da vítima, que se deslocou ao lar da filha, depois de ter recebido uma chamada telefônica de um colega da jovem. Darlene era funcionária bancária. Tinha sido amarrada por um lenço na boca e as mãos também atadas. Mas, entretanto, havia uma escada, estava encostada em uma árvore, onde suspeitou-se que ele fugiu dali, mas porque a cobertura era de chapa, ouvia-se o barulho dele. Então, diziam, desce, 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 desce. E naquele momento, lá em cima, ele estava a cortar-se. O casamento de Stefan e Darlene foi por imposição dos pais da jovem, uma vez que não concordavam com a relação, atendendo que era uma menina de apenas 20 anos. Entretanto, logo no início, foi marcado por desentendimento, ciúmes e violência. A nossa filha não percebia o que estávamos a dizer. Então, chegou uma certa altura que pensamos que a melhor coisa é deixarmos fazer as coisas como ela quer e vamos ajudando. Essa talvez foi a nossa falha, porque recentemente chegou a dizer que, depois do casamento, nunca houve nada de especial, que não seja a violência física, moral, sexual, entre outras. E pensamos que a nossa filha ficou no silêncio, precisamente porque lembrava-se dos conselhos que nós estávamos a dar. Pelo caminho estava a trilhar, sem estar preparada. Uma história de violência doméstica que deixa duas crianças órfãs, sendo uma de 7 anos e outra de 4 anos de idade. Na beira, uma mulher foi brutalmente espancada pelo marido por ter chegado tarde a casa. O homem está a contas com as autoridades. Esta senhora, de 38 anos de idade, foi espancada na noite da passada segunda-feira pelo seu próprio marido até ficar neste estado. A vítima diz que saiu para um salão para tratar da sua beleza e que informou ao marido que estava a vender bebidas alcoólicas numa casa de pastos que pertence ao casal. De acordo com a vítima, esta não é a primeira vez que é espancada pelo marido. De outra vez também bateu-me aqui, levei seis pontos. Eu era numa festa, saí e fui numa festa em casa de uma amiga. Voltei 21 horas. Ele ficou chateado. O indiciado, que assume as agressões de que é acusado, explicou que cerca das 18 horas do dia da agressão telefonou à esposa e esta garantiu-lhe que em cinco minutos estaria junto dele. Quando já eram 21 horas, voltei a ligar, não me atendia. As chamadas, fui atrás dela lá no salão onde disse que estava, não encontrei. Liguei para a amiga com quem ela estava e senti que eles estavam em um sítio a beber com aquele barulho de música. Eu disse, por favor, digam-me, onde é que vocês estão? Porque eu aqui não posso trabalhar sozinho. A esposa só retornou cerca das 22 horas e ficou irritada pelo fato de encontrar a barraca fechada. Ela me balbata. Eu dei, bati a ela, não estava grosso eu. Bati a ela, começou a exaltar, bati de novo. E o caso terminou num gabinete de atendimento à família e menor vítima de violência onde o agressor está em contas com as autoridades. A violência doméstica é um crime público, tanto plasmado e punido a nível do Código Penal em que qualquer pessoa que presencie ou que saiba que terá acontecido um caso de violência doméstica entre casais ou não, portanto, deverá comunicar às autoridades policiais. Um agente da polícia baleou mortalmente uma criança de 7 anos de idade no bairro da Amunhava, na cidade da Beira. A família desta menor está inconsolável. três agentes da polícia da República de Moçambique, afetos na 11ª esquadra na cidade da Beira, dirigiram-se na tarde desta terça-feira a esta residência no bairro da Amunhava a fim de recuperar bens roubados numa residência localizada também neste bairro. Bem, eu vi, estavam a ouvir três polícias e um moço alto chamado. Então chegaram, entraram num quintal, só que havia crianças aí. Aquelas crianças chegaram, estavam a tentar abrir o saco para alguém, para espreitar. Só que saiu um dos polícias, quando saiu, perguntou àquelas crianças, vocês querem o que é aqui? Querem que eu vos baleie aqui? Vou vos balear. Então, ele tirou a pistola mesmo e atirou. E o tiro disparado pelo agente da polícia, por sinal, um guarda, afinal, atingiu a cabeça deste menor, que em vida respondia pelo nome de João, o tio da vítima, conta os momentos dramáticos que esta comunidade viveu. Deu um tiro na cabeça. A polícia estava grossa. No local, ainda eram bem para dentro os sinais do baleamento do menor. A população, furiosa, tentou fazer justiça com as mãos. Agrediram o agente ao torno do tiro, mas o mesmo conseguiu escapulir dos seus agressores, tendo, entretanto, deixado ficar no local. o seu boné e as insígnias. Refira-se que este é o terceiro caso de baleamento mortal em circunstâncias estranhas na cidade da Beira, envolvendo agentes da polícia em menos de um ano. O agente responsável pelo baleamento da criança fugiu. A polícia diz que está no seu encalce e promete custear todas as despesas fúnebres. A polícia da República de Moçambique disse nesta quarta-feira que ainda é prematuro afirmar, com certeza, as circunstâncias que detaram a morte do pequeno João e que já foi criado um grupo de trabalho para clarificar o caso. Referir que há aqui um trabalho que está a acontecer visando a sua localização, tendo em conta que, após a ocorrência destes fatos, o mesmo depositou a arma de fogo tanto num posto fixo e, de seguida, o ser em fogo. O Comando Provincial da Perém-de-Safal imediatamente constituiu uma comissão de inquérito e que já se encontra no terreno a trabalhar visando apurar a veracidade e aprofundar os fatos ocorridos naquele bairro. A polícia garantiu, entretanto, que através dos seus serviços sociais já está a canalizar apoios necessários à família O Comando Provincial da Perém-de-Safal através dos serviços sociais da Perém-de-Safal vai canalizar, irá canalizar todos os apoios necessários para que o funeral condigno aconteça daquele menor de 10 anos. E ainda o Comando Provincial da Perém-de-Safal lamenta estes fatos, lamenta esta perda e endereça desejar sentimentos de pesar à família. Em Nampula a tarifa de transporte de passageiros vai duplicar a partir da segunda-feira. A medida foi aprovada pela Assembleia Municipal em dezembro passado. Faisal Ibramugi, chefe do gabinete do presidente do município de Nampula, referiu-se desta vez irreversível aquilo que chamou de reajuste do preço do transporte semicoletivo de passageiros que a partir da próxima segunda-feira passa de 5 para 10 meticais com a abolição dos pontos intermédios. Trata-se de um reajustamento e não uma subida como tem-se propalado porque se nós vermos o que está a acontecer neste momento é que existem pontos intermédios em que se paga em cada ponto 5 meticais. O raio da cidade pagando entre 15 a 20 meticais. E agora nós estamos a retirar os pontos intermédios para ficarmos com uma tarifa única de 10 meticais. Temos que ter em conta que a cidade de Nampula está desde 2008 que não faz um reajusto da tarifa e de lá para cá muita coisa mudou. Para a Associação dos Transportadores Rodoviários Astra a nova tarifa vai minimizar os custos de operação dentro da cidade de Nampula. Com a nova tarifa de 10 meticais tarifa única julgamos que esta é a melhor tarifa que vai minimizar os custos de operação dos transportes passageiros urbanos da cidade de Nampula. Está salvaguardado todas as medidas necessárias para que os transportadores tenham um local de partida e um local de chegada. Não será permitido os encurtamentos. A proposta foi aprovada pela Assembleia Municipal em dezembro do ano passado depois de ter sido chumbada por aquele órgão em finais do ano anterior por considerar-se inconveniente devido à subida de preços que se registrou no momento. Grande parte dos residentes da cidade de Nampula não tem informação sobre a alteração do preço do transporte. Entretanto, divergem nas suas opiniões quanto as vantagens a obter com a entrada da nova tarifa. Munícipes abordados pela nossa reportagem referiram a não ter informação sobre a entrada em vigor da nova tarifa a partir da próxima segunda-feira. Sabe que o Chapa vai ter outro preço a partir de segunda-feira? Não, não sei. Não tenho nenhuma informação? Não, não tenho, não posso mentir. Não aceitou iniciar a ver? Sem ser. Não, não sabia. Agora isso para mim é novidade. Estes divergem nas suas opiniões. Uns defendem que a medida vai trazer-lhes muitas vantagens benefícios enquanto outros consideram o contrário. Vai depender da distância da pessoa, né? Imagina, eu vivo na memória. Não chego até lá no terminal do Chapa. Sim. É uma distância um pouco curta, assim, né? Sim. Então, pagar 10 meticais vai ser vai ser mesmo muito custo para mim. Vai ser pesado, sim. Vai sair caro. Eu não acho justo porque vamos supor do seminário para a Faina é 10 meticais. Agora do seminário para a CFM também é 10 meticais isso não faz sentido. Do contrário para a Faina ser 10 meticais é normal. Para nós acho que é normal, né? O transporte semicoletivo de passageiros na cidade de Nampula é assegurado por operadores particulares e autocarros do Conselho Municipal. Na Zambésia, os transportadores interprovinciais que operam na rota Kilimano-Maputo e Kilimano-Sofala estão satisfeitos com os dois meses de trégua dos conflitos militares. Aqueles dizem que a paz deve ser definitiva para que o povo não viva na incerteza. Os dois meses de trégua dos confrontos militares estão a trazer vantagens para os transportadores interprovinciais que o operam na rota Kilimano-Maputo e Kilimano-Ipeira. Os transportadores que falaram em STV querem paz definitiva. Todos nós ficamos satisfeitos. Estamos felizes todos. E agradecíamos que não fosse só 60 dias. Seria mais para nós vivermos bem. Assim, quando a gente sai da casa, a família fica aflita. Mas como ouviram tudo isso, só a família espera de dizer ao meu marido, teres cuidado com o acidente, teres cuidado com as covas, com a estrada. Já não é problema da guerra. Problema, se houver já, é meu que eu fiz acidente. Ou que eu não cuidei o meu carro com o passageiro que eu tenho. Com a guerra, eu já entrei quatro vezes em Buscato. Ser batido os carros e morrer, a pessoa é o haver. Sim, senhora. Eu tenho que agradecer muito ao governo. Estamos felizes. Estamos a andar bem. Fizemos uma viagem de Maputo, saímos lá na segunda-feira. Passamos bem, dormimos no shopping. E ontem chegámos aqui, aquele ano. Quando é que partem para a Maputo? Amanhã vamos carregar para a beira. A satisfação dos transportadores é tanta porque estão livres da guerra e colunas militares, pois só atrasava o trabalho por estes desenvolvidos. Já viu, a gente saía da beira para virmos dormir em Amapaz. No dia seguinte, chegaram em Crimane. Já viu. Não tenho mais comentário. Eu quero que esse mele fosse para sempre. Antes, quanto tempo fazia para procurar Crimane, Maputo, Maputo-Climane? Quantos dias fazia? Eram praticamente dois dias, porque saímos numa manhã, só chegávamos à noite no segundo dia. E agora, como é que está a ser? Razoavelmente. Consegue fazer num só dia? Como é que? Já, saindo num dia, dia seguinte de manhã já estamos lá. No parque interprovincial localizado na cidade de Crimane não há muitos autocarros, porque diariamente todos os carros seguem as suas rotas sem sobressaltos. E agora, o ponto de situação do nosso banco foi hoje eleito o candidato a representantes dos credores da comissão liquidatária do nosso banco. Trata-se de Abdul Sattar Amid, que representa a Rolls Corporation, um dos 60 principais credores da instituição. A eleição teve lugar na tarde desta quinta-feira num processo que contou com apenas um candidato. Dos 60 principais credores do extinto nosso banco, fizeram-se o presente 50, que acabaram elegendo Abdul Sattar Amid com 39 votos a favor, 5 contra e 6 abstenções. Mas a validação deste candidato deve aguardar pela deliberação do Banco Central. Quem confirma é o governador do Banco de Moçambique. Portanto, ele considera-se ainda candidato a representante dos credores. Assim que o processo terminou, nós vamos submeter toda a documentação, temos 48 horas para o fazer e vai depender agora do decisão do governador. Portanto, tem a sua agenda. Quero acreditar que o processo não vai demorar muito tempo. Cumprida esta etapa e uma vez aprovada pelo Banco Central o representante dos credores, a equipa prosseguirá com os trabalhos que incluem o cálculo dos montantes que devem ser devolvidos aos depositantes, a chamada massa falida, lembrando que a primeira fase privilegiou a devolução dos que tinham depositado igual ou inferior a 20 milimetricais, sendo que os que têm valores superiores devem esperar por tempo indeterminado. Temos que apurar as contas e há algumas por regularizar, por confirmar os saldos, há processos judiciais em curso. A devolução dos restantes depositantes será assegurada pelos montantes recuperados dos devedores e pela venda dos ativos do nosso banco, instituição que inserou a 11 de novembro do ano passado, por não reunir requisitos prudenciais para continuar a operar. O processo de extinção deve durar 12 meses, a contar de 7 de dezembro de 2016. A Universidade Pedagógica será dividida em quatro universidades, segundo a decisão do governo. As comissões criadas pelo governo para reestruturar a UPE deverão apresentar uma proposta final em março. criada em 1985 como Instituto Superior Pedagógico, a instituição passou a ser universidade em 1995, mantendo a sua vocação de formação de professores e outros quadros de educação. Mas nos últimos anos, a Universidade Pedagógica apostou na expansão e massificação do ensino, abrindo delegações em todas as províncias. Em 2016, a UPE contava com 52.800 estudantes, dos quais 948 frequentavam cursos depois de graduação e mestrado, 142 de doutoramento e a maioria de graduação. Este universo de estudantes é assistido por cerca de 2.300 professores, dos quais 189 são doutorados e cerca de 800 mestres. Para o ano letivo de 2017, a UPE tem disponíveis 16 mil vagas, para as quais concorrem 44 mil candidatos. É esta instituição que o governo quer dividir em quatro universidades, sendo uma em cada região do país e a quarta na cidade de Maputo. Já foram formadas as comissões de instalação pelo Ministério de Ensino Superior, técnico-profissional. As comissões já se apresentaram na UPE, tivemos várias reuniões com estas comissões, do modo a coordenarmos esse processo de reestruturação. Mas devo dizer também que essa discussão, debate sobre esse processo da reestruturação da UPE começou já há um ano. Apesar de reclamar que a estruturação vinha sendo discutida internamente, a UPE não tem nenhum estudo que aponta para esse caminho, pelo que a decisão pode ser mais política do que acadêmica. A reestruturação, penso que resultou do espírito geral da descentralização que está em Moçambique. O próprio governo manifestou o interesse de que a UPE refletisse sobre a melhor forma de se reestruturar no contexto deste espírito da descentralização que é geral em Moçambique. Então, essa manifestação foi feita por reuniões diretas entre o governo e o presidente da República. Entretanto, José Castiano diz que a UPE já descentralizou algumas competências para as delegações e com a abertura de tribunais administrativos nas províncias, muitos processos passaram a ser decididos a nível local. Ainda no contexto da descentralização, o orçamento de cada delegação da UPE passou a ser integrado no orçamento da respectiva província. A Universidade Pedagógica não vai admitir novos estudantes para o curso de Medicina Geral. A medida visa permitir a reestruturação do curso. Foi em 2015 que a Universidade Pedagógica abriu o curso de Medicina Geral na delegação da cidade de Machichi. Dois anos depois, a Universidade decidiu anular o curso para novos ingressos, mantendo-os apenas para os 96 estudantes inscritos desde o início. José Castiano não detalhou os problemas que forçaram a anulação do curso, mas indicou que a UPE tomou a decisão após observações da Ordem dos Médicos de Moçambique, dos Ministérios da Saúde e do Ensino Superior. A formação médica é muito diligente, é muito sensível, trata-se de estarmos a formar pessoas que vão trabalhar e mexer no corpo humano, que têm uma dimensão científica, mas também têm uma dimensão axiológica ou ética, se assim quiserem, muito importante. Então, estamos a tomar todos os cuidados necessários nisso. Não quer dizer que são novos cuidados, nós já tivemos cuidados necessários, investimos muito, primeiro, na construção desta faculdade, investimos no apetrechamento das salas de aulas, nos laboratórios, que são necessários, temos laboratórios de ponta, foram quase 2 milhões de dólares só para terem uma ideia. Mesmo reconhecendo a necessidade da reestruturação do curso de Medicina Geral, o assessor da reitoria nega que o problema resulte do aparente abandono da vocação da UPI, nomeadamente a formação de professores e outros quadros da educação. Cerca de 60, 60 e tal, 63, ainda continuam ser da educação, para ir do setor da educação, tanto na proveniência como depois da sua formação. Portanto, eu percebo, ou nós percebemos que a sociedade tem essa impressão, principalmente a partir de um determinado período, mas, na essência, ainda não perdeu o foco. No ano letivo que inicia, 13 de fevereiro, a UPI vai arrancar com 39 cursos, frequentados por mais de 60 mil estudantes, um efetivo que faz desta universidade a maior do país. O presidente da República assinou hoje o livro de condolências na Embaixada de Portugal pela morte do antigo estadista Mário Soares. Na mensagem assinada por Filipe Nunes, o chefe de Estado destaca o papel de Soares na libertação das antigas colónias de Portugal, incluindo Moçambique. Não esteve nas cerimônias fúnebres de Mário Soares, mas marcou a sua presença na Embaixada de Portugal para assinar o livro de condolências. Numa cerimônia bastante curta, Filipe Nunes chegou à representação diplomática de Portugal em Moçambique por volta das 11 horas e sem discurso endereçou os seus pésames através desta assinatura. No documento, o chefe de Estado destaca o papel do antigo presidente de Portugal na libertação das colónias lusas. Fica para os amantes da liberdade e da amizade entre os povos um legado através das suas obras exemplares. Expresso, pois, em nome do povo e do governo de Moçambique e em meu nome próprio os sentimentos de pesar e solidariedade de modo particular para a família do ex-presidente Mário Soares e com o povo amigo português em geral. Diz a mensagem assinada por Filipe Nunes às cerimônias fúnebres de Mário Soares aconteceram esta terça-feira em Portugal bastante concorridas e que contaram com a presença do rei Felipe VI da Espanha, do presidente do Brasil Michel Temer, da Guiné-Bissau José Mário Vaz e de Cabo Verde José Carlos Fonseca. Olhamos agora para a situação da restrição de águas na cidade e província de Maputo. A empresa Águas da região de Maputo diz que as restrições poderão durar todo o ano de 2017. A Direção de Gestão dos Recursos Hídricos por sua vez diz que o problema é tão grave que até os países vizinhos estão também a sofrer. Apesar de estarmos na época chuvosa, as reservas na barragem dos Pequenos Libombos ainda vão levar tempo para voltarem aos níveis normais. Esta é a convicção das águas da região de Maputo que prevê que a crise dure pelo menos até o fim do ano. A próxima época chuvosa vai iniciar em outubro e contamos que com estas restrições podemos ter água até, digamos, dezembro. Ao longo deste ano todo as populações têm que estar preparadas para viver com estas restrições que podem se agravar ou não. Sim, as restrições podem se agravar. Bom, de princípio iniciamos agora o segundo trimestre da época chuvosa 2016-2017 que é janeiro até março. A previsão já indica que há chuvas normais mais para baixo do normal. Quer dizer que há pouca chuva. Não acreditamos muito que se recupere muito aquilo que é a reserva nesse caso da Albufeira. Mas o problema da falta de água não é só de Moçambique. A seca está também a afetar toda a região austral de África em particular a vizinha Suazilândia. A bacia do Umbelu 58% é na Suazilândia 40% Moçambique e 2% África do Sul. Suazilândia está com restrições no abaixamento de água. Isso que nós estamos agora a ensaiar aqui em Maputo de abastecimento de água em dias alternados Suazilândia já está a fazer desde o ano passado. Caberon também está a fazer restrições no fornecimento de água. Perante a escassez as autoridades dizem que as famílias devem poupar água. De regar o jardim de lavar viaturas usando pangueira e outras utilidades que nós temos dado à água nós temos neste momento começando a parar. Esta consciência de usarmos água racionalmente tem que uma vez por todas ser inculcada nos consumidores em todos nós todos nós somos consumidores no fim do dia para termos esta consciência de usar estritamente a água que é necessária. Gildo Timóteo e Messias Maci falavam no programa Linha Aberta da STV esta terça-feira. E agora a situação dos exames de admissão na Universidade Eduardo Mulhane que reforçou a segurança para evitar fraudes com recurso a telemóveis nos exames que arrancaram na última segunda-feira. Os candidatos dizem que as provas estão a ser acessíveis e esperam um bom resultado. Os exames de admissão costumam ser marcados por fraudes com recurso a telemóveis. Para evitá-las a OEM está a usar detectores de aparelhos eletrónicos de forma a garantir que nenhum aluno entre na sala com celulares tablets calculadoras e outros objetos proibidos. Entre os mais de 21 mil candidatos está Edgar Musan que atualmente trabalha como eletricista e está a concorrer a uma vaga do curso de tradução de inglês. Bem que eu sempre gostei de inglês ainda pequeno então optei em seguir essa área de inglês de línguas teria seguido também a área de eletrotecnia mas eu fiz letras com matemática não tenho como seguir a engenharia. Ciente que o disputa vaga com muitas pessoas Edgar investiu na sua preparação e espera um bom resultado. Peguei nos exames que haviam feito e também peguei nos exames sem medo da 12ª classe resolvi e achei que estava bem preparado. Pude fazer bem os exames eu só espero os resultados. Na manhã desde a quarta-feira terceiro dia das provas os estudantes que pretendem fazer cursos como direito ensino de línguas a administração pública foram submetidos em exames de história. No final da prova os candidatos mostraram-se confiantes com os resultados. Estavam mais acessíveis porque vinha quase tudo que eu estudei e a base de todos os exames tinha uma e outra coisa. Eu fiz muito bem fiz muito bem não sei Deus é quem sabe Para o ano letivo de 2017 a mais antiga universidade pública do país tem cerca de 21 mil candidatos para ocupar 5.265 vagas nos diferentes cursos. Medicina Contabilidade e Finanças Direito Administração Pública e Economia são os cursos mais concorridos. Continuamos a acompanhar o processo de matrículas um pouco por todo o país até esta terça-feira apenas 10% de alunos matricularam na 11ª classe em Manica o setor da educação manifesta igualmente preocupação em relação à 1ª classe onde apesar das matrículas terem iniciadas em outubro a província não conseguiu atingir a meta. É Manica o número de alunos matriculados na 1ª e 11ª classe está longe das metas previstas segundo deu a conhecer Cardoso Bacar chefe da secção pedagógica na Direção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano ao nível desta província. Com as aulas previstas para arrancar o dia 23 do mês em curso parte dos alunos da 1ª e 2ª classes só terão livros em março. É verdade que estamos com déficit do livro da 1ª e 2ª classe e este material vai chegar sensivelmente até março são as datas em que o Ministério nos aconselha que vamos receber o livro da 1ª classe em termos do livro da 2ª classe temos algum estoque embora não seja suficiente mas pensamos que vamos ter um reforço provavelmente até o próximo mês mas a nível da província temos uma certa quantidade. Cardoso Bacar reagiu igualmente sobre enchentes que se verificam nos bancos para o depósito de valores referentes a matrículas e diz que não constituiu obrigação seguir tal procedimento. Há uma orientação sobretudo a nível da cidade do Serviço Distrito de Educação e Juventude da cidade de Chimoio em que não é necessariamente obrigatório ir ao banco para fazer o depósito do valor das matrículas então acho que há esta falta de conhecimento provavelmente por parte de alguns pais do encargo de educação mas aproveito esta ocasião para informar isso podem dirigir estas escolas vão pagar o valor monetário lá nas respectivas escolas. Fazemos agora uma breve pausa vamos para um intervalo nós voltamos já a seguir com mais notícias aqui na Noite Informativa. Até já. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desaboa Os animais perdem a luta pela sobrevivência gerando a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Olê Apesar de todos os episódios de insegurança as embarcações são a única alternativa para tudo Neste terreno pequeno viviam cinco famílias Apesar é sempre bom ter um maior cuidado Domingo 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 você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo A arte e magia das estrelas A festa e emoção Registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano Ganhar, ganhar e ganhar Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis Nós temos que estar ao nosso melhor nível A gente tem que procurar alternativas Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque Um país faz-se de confrontos de ideias Nós somos a ajuda do governo agora Choramos por muita água choramos por pouco choramos sem água Da pluralidade de opiniões Uma ou de outra forma as coisas têm que andar Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio depois amanhã torno-se um elefante branco Não é possível formar um empresário ou um empreendedor em um dia O nosso autocarro até aos 5 anos aos 2 anos está realmente falando Falar é muito simples e trazer dados também é coisa muito simples mas vamos à prática não é que se verifica o que está a dizer Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar mas não vão a lugar nenhum O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique Essa diversidade Empreender não são pequenos negócios de barraco qualquer coisa Mais um BOU Recordações Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas as equipas bem estruturadas com o futebol de se tirar o chapéu A gente jogava aqui na baixa saía da baixa era obrigado a fazer o jogo dos palmaninos Antigos jogadores paracadistas Árbitros Pujilistas Médicos O primeiro envolvimento direto foi para como médico da seleção que foi a Jogos Olímpicos Moscou em 1980 Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas O paracadismo começa quando eu via militares da força aérea assaltar A dobragem de paracadismo é uma coisa fundamental Uma campeã nasce ou faz-se Um talento tem que nascer mas também não basta só nascer tem que se fazer para ser campeão Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é Já ouviu falar sobre uma determinada doença mas não sabe quais são os seus sintomas de onde procurar tratamento Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo Dificilmente consegue se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica só porque os sintomas ou os sinais não são visíveis Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói Ter recomendado uma visita periódica ao dentista Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar portanto a doença de base No período em que está a usar o anticonceptivo a mulher não engravida A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira quando forem pontualmente 10 horas na STV Notícias Um mundo sem referências é um mundo sem norte Retomamos as notícias na noite informativa O ano letivo escolar está prestes a iniciar e a procura por documentos tende a crescer A STV fez uma ronda pelas conservatórias da Registro Civil e assistiu a longas filas de utentes que pretendem tratar vários documentos Longas filas E porque a espera é longa vem um cansaço Na falta de cadeiras sentar nos passeios é a alternativa para uns enquanto outros aguentam-se de pé Esta é a Elisa conta que está mais de 5 horas na fila desta conservatória de registro civil para tratar um documento solicitado na escola do filho Reconhece que o prazo para matrícula terminou mas explica que teve problemas financeiros Desde manhã estou aqui a pista não está andando O que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo só podem perguntar o que está acontecendo Ok O documento está aqui É porque quer documento para matrícula da criança Decidiu ver justamente neste momento porque não veio um pouco mais cedo Não tinha dinheiro Anitta Arão é outra mãe que deixou tudo para o fim e agora está a sofrer as consequências Cheguei às 5h30 5h30 E agora são quase 11 horas e ainda não foi atendido? Não ainda Se não é para esperar até 14 horas Por que assiste a demora? Eu não estou a preparar documentos não sei Diferente de Elisa e Anitta está José em Achengo Há meses que está a tratar a certidão de casamento mas o processo é lento José não entende o porquê da demora Já vim várias vezes a explicação é de que ainda não está ainda não está Assim eu estava lá em cima no primeiro andar Então mandaram descer para ver ficar à espera das duas peras Em dezembro vim várias vezes cansei fui ficar Enquanto na segunda conservatória o ambiente era caracterizado por demora no atendimento na primeira apesar da enchente maior parte dos utentes considerou o atendimento razoável Nas notícias do estrangeiro o presidente norte-americano Barack Obama proferiu o seu último discurso e diz que os Estados Unidos estão melhores e mais fortes do que quando chegou ao poder há oito anos embora ainda exista muito trabalho por fazer nomeadamente para ultrapassar as divisões raciais Obama falava em Chicago no seu discurso de despedida Só de fortes aplausos de cerca de 18 mil pessoas Barack Obama chegou ao palco escolhido para o seu derradeiro discurso como presidente americano foi em Chicago no mesmo local onde há oito anos fui aclamado após ser anunciado como o novo chefe de estado em jeito triunfal Obama fez a sua avaliação dos dois mandatos se eu disser se eu disser oito anos que america iria revertir a grande recessão reboot a nossa auto indústria e lancer a longa stretch de trabalho em nossa história se eu disser se eu disser que nós abrirmos um novo capítulo com o povo cubano descoberto 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 iran o programa nuclear program semelhança de um descoberto de um mastermind de 9-11 se eu disser que eu disser que eu disser que nós maria equality e garantir o direito de saúde para mais 20 milhões de nossos cidadãos cidadãos se eu disser que eu disser que eu disser que eu disser São desafios que Obama considera terem sido alcançados e fazem da América melhor do que era há oito anos. Já com um tom emocionado, Obama aproveitou o momento para agradecer o apoio de Michelle Obama, a esposa que diz ter mudado. A face da Casa Branca. Michelle LaVaughn Robinson, girl of the South Side. For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. You took on a role you didn't ask for and you made it your own with grace and with grit and with style and good humor. And good humor. Você fez a Casa Brasileira um lugar que pertenece a todos. E a nova geração coloca suas sights mais altas porque você tem como um modelo de papel. Então, você me fez orgulho e você fez o país orgulho. Barack Obama deixa oficialmente a presidência dos Estados Unidos da América no dia 20 de janeiro corrente, entregando o testemunho a Donald Trump. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo. Nos voltamos já a seguir e continuamos a pautar a informação aqui na Noite Informativa. Até já. Mais um BOU. Recordações. Momentos épicos. Momentos marcantes. Grandes vitórias. Campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com o futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na baixa. Saía da baixa. Era obrigado a ir fazer os jogos, os romaninhos. Antigos jogadores. Paracadistas. Árbitros. Pugelistas. Médicos. O primeiro envolvimento direto foi para como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos. Moscouvo. 1910. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos. E cirurgias artroscópicas. O paracetismo começa quando eu via militares que a força era assaltar. A dobragem de paracetis é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se. Um talento tem que nascer. Mas também não basta só nascer. Tem que se fazer para ser campeão. Já pode ler o Jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter aplicação o País. Continua com dúvidas. Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora acede a sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do Jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do Jornal. O País. A verdade como notícia. Comece a semana. Informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém que na função pública a corrupção é que nem, não é? Mas a minha questão agora é. Estão levados por quê? Porque eu fiquei todo dia sem trabalhar. Porque o mesmo operador tinha problemas sem. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que ia oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo de adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Um país que faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouco, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. Uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de, eu tenho um negócio, depois amanhã torno-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro ciclo. O nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos, está realmente a água. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios, barracos, qualquer coisa. Combate ao crime é a palavra de ordem. Da chegada do líder da Renau, a cidade pontuária de Natal. Tevez Semango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. As notícias do país cabem todas aqui. O Museu Nacional da Moeda é uma instituição que expõe essencialmente moedas. Foi inaugurada no dia 15 de junho de 1981 por sua Excelência, Major General Marcelino dos Santos. Foi inaugurado por ocasião da comemoração do primeiro aniversário da criação do nosso dinheiro, que é o Metical. Vocês sabem que o Metical foi lançado em 1980, no dia 16 de junho de 1980. Então, quando se completava o primeiro aniversário desta criação, pensou-se em fundar este museu. Num passado longínquo não havia moeda, tal como a conhecemos hoje. Em várias partes do mundo, incluindo no nosso Moçambique, fazia-se troca direta de produtos para o suprimento das necessidades de diversas comunidades ou tribos. Nos tempos passados não existia dinheiro, não existia moeda, tal como o conhecemos hoje, que é um objeto que nós pegámos e usámos para vários fins. E nesses tempos não havia moeda. O que se fazia eram trocas diretas, portanto, comunidades que produziam um determinado produto, trocavam com uma outra comunidade que produzia um outro produto. E assim se efetuavam as trocas, portanto, diretas. Agora, nessas trocas há alguns objetos que vão se evidenciar, que vão ganhar mais destaque porque são mais procurados, por aí em diante. Eu estou a falar, por exemplo, das enxadas que aqui nós expomos, as argolas, as manias, que são objetos. Então, a moeda da mercadoria, o nome de moeda da mercadoria é dado a este tipo de objetos. Por exemplo, porque tem dois valores. Um dos valores é que nós podemos pegar uma enxada para usar no cultivo, na machamba. Portanto, tem um valor. O outro valor é que nós podemos pegar uma enxada para fazer essa troca. Então, chama-se moeda, mercadoria, por ter esses dois valores. Um valor de troca e o outro valor de uso. Ao longo do tempo, o povo moçambicano e outros povos foram criando bens materiais de valor cultural fundamental para o património comum da humanidade, entre os quais estão as moedas, que são conservadas para a geração do presente e do futuro. O museu possui hoje mais de 20 mil moedas de Moçambique e de outros países, para além de notas. Uma coleção de medalhas diversas e peças monotiformes. As coleções que nós temos aqui são coleções que estavam sob custódia do Arquivo Histórico de Moçambique. Portanto, estavam lá guardados e, nesta data, pensando-se nos objetos que havia no arquivo, já dava razão para a criação deste museu. Portanto, são objetos que nós tivemos no Arquivo Histórico de Moçambique. Agora, os outros vêm por aqui, ou pelas visitas que nós recebemos, deixam sempre alguma moeda e vão enriquecendo a nossa coleção. Os outros foram produtos de leilões que foram realizados já há muito tempo, também enriqueceram este museu. Para além de expor a história de surgimento da moeda, este museu tem realizado palestras que têm tido a participação de vários estudantes. O museu abre as suas portas para o público de terça a domingo, nos seguintes horários. Muitos artistas moçambicanos, várias obras transformaram o espaço e procuraram adaptá-los a novas funções. Com esta limitação muito grande de espaço, nós temos muito pouco espaço para exposições temporárias. Para além de mostrar a coleção, elas também mostram o que está a acontecer, o percurso mais recente dos artistas individuais, ou convidam grupos de artistas, ou recebem exposições, por exemplo, que são exposições itinerantes que circulam em vários países. Tivemos aqui, por exemplo, há algum tempo atrás, uma exposição de artistas de Moçambique, de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, que se chamou Réplica e Rebeldia, que foi uma exposição itinerante. Portanto, as exposições itinerantes têm esta função de mostrar parte da coleção, mostrar trabalho recente dos artistas, mostrar produção artística, seja do país ou não, que tenha interesse para a história das artes visuais. Desde a sua abertura, o Museu vem realizando atividades de divulgação de arte de Moçambique a nível nacional e internacional. Uma delas é levar às escolas a exposição de algumas obras dos nossos artistas plásticos. Uma atividade que o museu tem, que é levar o museu para as escolas. Tem um caráter, primeiro, da visibilidade do museu, mostrar o museu aos estudantes, aos alunos, às escolas primárias e secundárias. E, portanto, tem um caráter meio didático, que é ensinar através da arte. Através da arte e através dos objetos que nós temos aqui nesta coleção do Museu de São de Arte, nós podemos criar um complemento no ensino de educação visual nas escolas primárias. E, para além desta atividade, temos umas outras atividades que são workshops, que vêm acontecendo com alguma regularidade aqui no Museu Nacional de Arte. O museu recebe visitas das escolas, recebe visitas de grupos interessados em conhecer um pouco mais do museu, da coleção que está aqui, atividade de férias com estudantes, alunos das escolas primárias e secundárias. Eu creio que até aos 14 anos. Como o único Museu Nacional de Arte existente em Moçambique, tem responsabilidades adicionais. Aprofundar as opções feitas, dar respostas às novas exigências e às mudanças que vão ocorrendo à volta. Desenvolver as formas de comunicação com o público e expandir os seus programas e atividades são alguns desses desafios. Música Música Domingo, domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e a emoção. Registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. Sempre tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Para novos tempos, novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Olê. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Neste terreno pequeno, viviam cinco famílias. É bem pesado. É sempre bom ter um maior cuidado. Apesar de todos os episódios da universidade. A Sé Catedral de Maputo, um dos fortes postais da capital de Moçambique, foi inaugurada em agosto de 1944, depois de oito anos de construção. Este magnífico e sagrado edifício, formado de betão armado, contou com a arquitetura do engenheiro Marcial Freitas e Costa, o mesmo que projetou e construiu o campo do ferroviário na Baixa da Cidade. O material utilizado foi trazido de várias partes do mundo. O primeiro local de culto religioso católico, aqui na cidade de Dona Lourenço Marques, foi ali na Fortaleza, onde ainda hoje se encontra uma capelinha no seu interior. À medida que o número de colonos, eram esses praticamente os únicos católicos que havia na altura, foi crescendo, foi-se avolumando a necessidade de ser uma igreja própria. E essa igreja foi construída naqueles terrenos onde hoje está o Palácio da Rádio Moçambique. Só em 1936 é que foi possível fazer-se o lançamento da primeira pedra do edifício da Catedral. E curiosamente, o engenheiro que fez a planta e que dirigiu a sua construção, foi o engenheiro Freitas e Costa, o mesmo que fez o estádio do ferroviário na Baixa. Começou, portanto, a construção em 1937 e demorou sete anos, acabando por só se concluir em 1941. Esta catedral, além de ser a sede da Igreja Católica em Moçambique, contém vários objetos de extremo valor. Um deles é a imagem americana que foi enviada de Nova Iorque pelo arcebispo Sberman, que na altura era cardeal. Ele esteve presente no lançamento da primeira pedra. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar o túmulo do cardeal D. Teodosio Clemente de Galveia, que foi o primeiro arcebispo de Lourenço Marques. E, portanto, a pessoa sob cuja orientação e sob cujo governo pastoral se levou a efeito à construção da catedral. Ele faleceu em 1962 e foi enterrado aqui dentro. Já nessa altura, em 1944, foi posto aqui dentro da Igreja um quadro relativo ao Império do Monomatapa e a missionação de D. Gonçalo da Silveira junto de Monomatapa. No edifício construído na época colonial, de 1937 a 1944, já havia esta noção de Igreja. A Igreja como lugar de todos. A visita do Papa João Paulo II, que aqui mesmo, na catedral, esteve reunido com os jovens de todo o Moçambique. Temos ao fundo da Igreja um altar que ele ofereceu, ele celebrou a missa no estádio da Machado. E esse altar, o tanto do altar, que ele serviu lá, veio para aqui. As cadeiras em que ele esteve sentado e a sua comitiva durante essa visita também estão aqui na catedral. Este edifício caracteriza-se pela sua estrutura e decoração e contém uma história muito rica. A catedral é a sede da Igreja Católica e faz parte da cultura do nosso país. A manutenção vai sendo feita à medida do possível, com os fundos, portanto, da própria paróquia, com algumas ajudas que nos vêm de diferentes lugares. E nesses lugares devemos também incluir o governo de Moçambique e depois também numerosos benfeitores. E entre eles eu quero citar um caso pouco conhecido dos caminhos de ferro. Portanto, o engenheiro marcial de Freitas e Costa, que foi quem, portanto, dirigiu, fez um desenho e dirigiu a construção da catedral, era diretor dos caminhos de ferro. Não podemos esquecer numerosos benfeitores, tanto por parte da Santa Sé, portanto, da cúpula da Igreja Católica, quer por parte de numerosos missionários, quer ainda a partir de singulares e de pequenas contribuições também de moçambicanos, nomeadamente daqui da paróquia. A história é arrepiante. Um jovem assassinou a esposa e de seguida suicidou-se na cidade de Maputo. Os familiares da malograda relatam um histórico de violência, desde que o casal se casou há seis anos. Uma jovem alegre, vítima da pessoa que jurou amar até que a morte os separasse. Até eu cruzei-me com o irmão dele, o irmão mais novo, eu perguntei o que é que se passa se estivesse aqui fora, porque ela trancou a porta, cheguei a pensar que talvez não estivesse em casa. Um assassinato brutal, seguido de um suicídio arrepiante. O caso deu-se aqui nesta residência que fica no bairro de Inhagoia A, na cidade de Maputo, por volta das 19h desta terça-feira. Os vizinhos dizem que não ouviram gritos, mas aperceberam-se de algum clima estranho. Por isso, decidiram invadir a casa e encontraram o corpo da jovem com sinais de esfaqueamento. Logo depois, encontraram também o corpo do jovem no teto desta loja, que provavelmente terá-se suicidado depois de cometer o assassinato. No chão, ainda são visíveis os vestígios de sangue que testemunham os últimos atos de violência entre Darlene Cossa, de 27 anos de idade, e Stefan Filipe, de 31 anos. Armando Manjati era amigo de Stefan. Foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local do crime, juntamente com o vizinho do casal. Quando ele pulou o muro, chegou ali e disse, ele voltou, epa, eu não sei o que está se passando, mas algumas coisas estão aí, epa, apotejaram as chapas, acho que ele estava a fomentar, mas chegamos até a pensar que talvez ele tivesse tomado algo assim, o veneno, o que é tal. Pronto, demos a volta, entramos todos daí do muro, quando eu cheguei ali, epa, eu vi que ele já havia suicidado, já havia se espetado a faca, até o pescoço e pronto. Mas antes do suicídio, Stefan matou a esposa com recurso a uma faca. O corpo foi encontrado no quarto pela mãe da vítima, que se deslocou ao lar da filha, depois de ter recebido uma chamada telefônica de um colega da jovem. Darlene era funcionária bancária. Tinha sido amarrada por um lenço na boca e as mãos também atadas. Entretanto, havia uma escada, que estava encostada em uma árvore, onde suspeitou-se que ele fugiu dali, mas porque a cobertura era de chapa, ouvia-se o barulho dele. Então, diziam, desce, 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 desce. E naquele momento, lá em cima, ele estava a cortar-se. O casamento de Stefani e Darlene foi por imposição dos pais da jovem, uma vez que não concordavam com a relação, atendendo que era uma menina de apenas 20 anos. Entretanto, logo no início, foi marcado por desentendimento, ciúmes e violência. A nossa filha não percebia o que estávamos a dizer. Então, chegou uma certa altura que pensamos que a melhor coisa é deixarmos fazer as coisas como ela quer e vamos ajudando. Essa talvez foi a nossa falha, porque recentemente chegou a dizer que depois do casamento nunca houve nada de especial, que não seja a violência física, moral, sexual, entre outras. E pensamos que a nossa filha ficou no silêncio, precisamente porque lembrava-se dos conselhos que nós estávamos a dar. Pelo caminho estava a trilhar, sem estar preparada. Uma história de violência doméstica que deixa duas crianças órfãs, sendo uma de 7 anos e outra de 4 anos de idade.